Música Oh, Bahia, Raiô, Oba, Oba, Oba Oh, Bahia, Raiô, Oba, Oba, Oba Mais que nada, um chamado hoje é tão legal Você não vai querer, que é um cheque no final Este samba, imixta, me arregatou Samba, imixta, me arregatou Samba, imixta, me arregatou Oh, Bahia, Raiô, Oba, Oba Oh, Bahia, Raiô, Oba, Oba Oh, Bahia, Raiô, Oba, Oba, Oba Oh, Bahia, Raiô, Oba